Seja bem-vindo ao curso Português do Mercado de Trabalho. A vida é assim, uma movimentação, gente pra lá e pra cá, carros pra lá e pra cá. E como está a sua vida? Sua vida está movimentada ou está parada? Você está empregado? Está desempregado? Está buscando emprego agora? Já está faz tempo no emprego? O que é que mantém alguém firme no emprego? O que é que faz alguém ser contratado? São várias coisas, mas entre elas eu posso dizer pra você, com certeza, é a língua portuguesa. Então agora, junto comigo, o professor Tiago Buranella, eu convido você a mergulhar nesse universo que é a língua portuguesa no mercado de trabalho. Bora conferir o que eu tenho de melhor pra oferecer pra você nesse curso gratuito de capacitação. Pra gente começar, tem que ficar muito claro, o que é texto pra você será? Quando você vai numa entrevista de emprego, você vai fazer um texto pra essa entrevista de emprego? Durante o dia a dia, no seu trabalho, depois que você é contratado, você produz textos? O que é produzir um texto pra você? E a resposta já vem assim, na sua cara. Texto é tudo aquilo que tem sentido. Ó, eu tô aqui numa rua, se eu olhar pra um semáforo que ele tá aberto, por exemplo, tá verde, isso significa o quê? Que pode passar tanto o pedestre ou se eu tiver num veículo ali e tiver verde, significa que pode passar. Então, a cor, grave isso, a cor pode ser um texto. É, as cores são um texto sim. A fala, a fala, nesse momento eu estou me comunicando com você por meio da fala. Isso tá fazendo sentido? Se a fala está fazendo sentido, eu posso dizer que a minha oralidade, a minha fala, também é um texto. Assim como eu posso ver, por exemplo, algumas placas, né? Ali ao lado, e vou colocar aqui pra você, eu tenho uma placa de proibido estacionar. É um E, cortado, ou num lugar que tem proibido fumar, tem um cigarrinho cortado, eu não preciso ter palavras para produzir um texto. Uma imagem, sozinha, pode ser um texto. O que é texto? Texto, como eu já disse, é tudo aquilo que tem sentido. Um texto pode ser oral, falado, um texto pode ser escrito, que você vai produzir, Um texto pode ter imagens, um texto pode ter sons, né? Uma buzina, uma buzina é um texto, né? E um texto pode ser por cor, por exemplo. Olha só, o que isso tem a ver com o mercado de trabalho? Se a roupa, ela tem cor, e eu acabei de falar pra você que um texto pode ser algo só com cor, você tem que se preocupar com a cor da sua roupa. Que cor de roupa é mais legal, é ideal pra ir a uma entrevista de emprego? Tudo isso entra em língua portuguesa. Falar em língua portuguesa no mercado de trabalho não é só falar do texto escrito, é falar do texto falado, oral, é falar da nossa postura, da nossa linguagem corporal, do nosso gesto, e é falar também da nossa roupa, como nós vamos se comportar. Então é tudo isso que você vai aprender no curso de língua portuguesa, que já começou dessa maneira fantástica. Então, como você acabou de ver, nós temos muitas configurações textuais. E aí essas configurações devem ter nomes, não é mesmo? Você viu que os textos podem ser com imagens. Você viu também que os textos podem ser falados. Você viu ainda que o texto pode ser escrito e o texto pode ter cor. Sim, você aprendeu que o semáforo é um texto, é? Então você pode olhar pra um semáforo e falar, ou, tô lendo o texto aí. É, então os textos têm várias configurações. E agora nesse pedaço, nesse momento da aula, eu quero fazer o que com você? Vamos dar nome às coisas? Sim, vamos dar nomes. Bom, vamos dividir em dois grupos. De um lado, nós vamos pensar textos que têm palavras. Quando que o texto pode ter palavras? O texto pode ter palavras quando ele for oral ou escrito, não é mesmo? Se eu tô falando com alguém, se eu estou participando de uma entrevista de emprego, se eu estou atendendo alguém, se eu tô falando nesse momento com você nessa aula, eu tô utilizando palavras por meio da oralidade. Agora, eu posso fazer um texto escrito, né? Eu posso ter placas, lá, pare, até quando você quer mandar mudar minha vida, né? Pare, tá escrito lá, pare. Beleza, então eu tenho uma palavra, eu tenho palavra ali no meio. Ou a sua empresa quer anunciar num outdoor, ou numa rede social, eu tenho palavras. Então, nosso primeiro grupo que tá aqui do lado é o grupo dos textos que têm palavras. Pode ter palavra, então, texto oral ou texto escrito. E do outro lado, nós temos o grupo de textos que não têm palavras. Que pode ser o quê? Texto com imagem ou texto com cor. Só isso? Não. Temos ainda, olha só que maravilha, texto com som. É mesmo, texto com som. Uma sirene, por exemplo, indica o quê? Ah, depende da sirene. Uma sirene policial tá indicando, eixo, tá perseguindo alguém, tá indo atrás de alguém. Uma sirene de uma ambulância indica que ela está indo em atendimento, ou está com algum paciente lá dentro. Uma sirene do corpo de bombeiros indica que eles estão em algum lugar, que tá precisando do atendimento, do socorro deles. Ou, o sinal sonoro de uma escola pode indicar o quê? Vai indicar que começou uma aula, que terminou uma aula. Um sinal sonoro numa indústria indica o quê? Fim do expediente, acabou, ou, vamos pra hora do almoço, né? Se é uma indústria que tem aquela pausa com todos os funcionários, ou na hora do almoço, ou lá no final do expediente mesmo. Então, o som também pode ser um texto. Esse é o nosso segundo grupo. Vamos lá, então? Texto com imagem, texto com cor, ou texto com som. E agora, vamos dar nomes a esses grupos. No grupo 1, eu tenho os textos com palavras, lembra? O que que acontece? Eu digo que esses textos utilizam linguagem verbal. Por que que é um texto que utiliza linguagem verbal? Verbal não tem nada a ver com aquela professora que dá aquela agonia na sua vida, começar a falar de verbo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos. Não tem a ver com isso. Linguagem verbal tem a ver com verbalizar. E verbalizar significa colocar em palavras aquilo que eu quero me expressar. Então, esse grupo nós chamamos de grupo de textos verbais. Textos que utilizam a linguagem verbal, ou seja, textos que utilizam palavras. E, do outro lado, nós temos o grupo, então, de textos que não utilizam palavras. Que são o quê? Os textos que vão utilizar a imagem, som, o nosso próprio gesto, né? Não pode esquecer do gesto. Não pode esquecer do gesto. O gesto também é um texto. E por que que eu tô falando isso? O que é que tudo isso tem a ver com o mercado de trabalho? Galera, como você já sabe, como eu já comentei, tudo tem a ver com o mercado de trabalho. Por quê? Se você vai a uma entrevista de emprego, você tem que estar preocupado com a sua oralidade, com a sua fala. Ou, será que na sua entrevista de emprego vai ter redação? Tem gente que fala assim, ah, na minha entrevista de emprego nem teve redação. Eu falo, ah, como é que foi? Ah, eu cheguei, respondi um questionário. Ou. Ou. Como que não teve redação? Redação, você acabou de ver qual é a concepção de texto, lembra? Texto é tudo aquilo que tem sentido, não é mesmo? Se texto é tudo aquilo que tem sentido, se você respondeu a um questionário, respondeu algumas perguntas sobre a sua vida pessoal ou sobre a sua vida profissional, né? Para que eles te conhecessem melhor, cara, você fez redação. Redação não é só pegar e começar a produzir ali num espaço de 10, 15, 20, 30 linhas. Se você respondeu a várias perguntas, seja de maneira escrita, seja de maneira oral, você fez redação. Então, por que nós estamos aprendendo isso na primeira aula de mercado de trabalho? Porque você precisa sair dessa aula entendendo que se comunicar bem não é simplesmente na parte escrita ou na parte falada, tem a ver com cor, né? Que impressão que você quer dar quando você chega em uma entrevista de emprego? Como que é a sua roupa? Tudo colorida? Lembra? A roupa também é um texto. Como que você deve ir para aquele lugar? É? O som, o nosso som, a nossa fala, também é um texto. É a forma como nós falamos. Então, preocupe-se em entender isso. Texto é tudo aquilo que tem sentido. Tipos de textos. Textos básicos. verbais, que têm palavras, e textos não verbais, aqueles textos que não têm palavras. Fechou? Maravilha? Curtiu? Então, fique ligado. Eu vejo você na nossa segunda aula. Beijos e abraços. Esse é o curso Português do Mercado de Trabalho. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma